A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão Você que está acompanhando conosco a obra de Manuel Filomeno de Miranda o livro Reencontro com a Vida Psicografia de Edivaldo Pereira Franco Já estamos no capítulo 14 Você pode acompanhar passo a passo cada capítulo cada momento em que estabelecermos oportunidade de reflexão Vamos relacionar todas estas reflexões com a doutrina espírita com as bases da codificação kardeciana O capítulo 14 deste livro fala sobre a vida social do alentumo Sim, porque isso está bem claro na obra kardeciana quando nós temos a expressão do entendimento de que a terra é a cópia imperfeita do que já existe naturalmente na vida causal que é do mundo espiritual Então no mundo espiritual nós vamos encontrar sociedades, cidades inteiras, organizações valores com relação à comunicação, transporte uma vida social plena e cada vez mais desprendida da matéria alcançando páramos de libertação e de felicidade nas expressões dos potenciais do espírito Durante a reunião mediúnica de socorro aos desencarnados no Centro Espírita Caminho da Redenção em Salvador, Bahia Na noite de 10 de abril de 2002 o bondoso mentor entreteceu as considerações abaixo através da psicografia A sociedade é o organismo complexo que reúne as criaturas humanas como células individuais que são trabalhando-as em favor da harmonia geral Outra comprovação aqui direta com o que o Livro dos Espíritos nos apresenta com relação à necessidade da vida em sociedade porque é onde nós vamos encontrar as oportunidades de relações onde vamos aprender a tolerar onde vamos aprender a renunciar a servir a aprender a amar pela convivência também é caridade tolerarmos uns aos outros e só saberemos dos maus pendores que ainda temos que transformar se nós estivermos em contato com as pessoas Conquista do processo de evolução é passo agigantado do período do primarismo quando o ser em fase de instinto gregário buscou outrem do qual se acercou formando o grupo tribal que evoluiu para a vida social Então hoje nós temos na maioria das convenções dos valores das comunidades a sociedade civilizada plena com oportunidades de reestabelecimento de valores com recurso educandário para o espírito quando reencarnamos sem esse desenvolvimento que enriquece os seus membros com valores qualitativos constitui um instrumento valioso para a lapidação das arestas morais e aprimoramento das expressões elevadas que permanecem em latência Outra verdade aqui nesse parágrafo porque é através dos atritos é através dos choques das divergências dos convites aos desafios que nós aprendemos a crescer e é preciso estar em sociedade para isso Nesse intercâmbio de interesses e necessidades as aspirações se sutilizam e os fenômenos egóicos aqui ele está falando sobre os excessos do egoísmo a pouco e pouco cedem lugar ao altruísmo então o altruísmo é o oposto de egoísmo no egoísmo nós só pensamos em nós mesmos e o altruísmo é quando pensamos mais no outro e na coletividade do que em nós mesmos por cuja contribuição a fraternidade se estabelece sem jaça na vida social na vida social o progresso se manifesta tendo-se em vista as necessidades do grupo que se apimora e cresce em aspirações cada vez mais complexas e sutis então é assim que a doutrina espírita se apresenta nos revelando os diferentes orbes as diferentes moradas tanto nos orbes dos encarnados nas suas variações de evolução quanto também no plano da erraticidade vamos esclarecer esse conceito esclarecendo o conceito do evangelho segundo o espiritismo capítulo 3 há muitas moradas na casa de meu pai instruções dos espíritos subtítulo mundos inferiores e mundos superiores o item 8 a qualificação de mundos inferiores e mundos superiores nada tem de absoluta é antes muito relativa tal mundo é inferior ou superior com referência aos que lhe estão acima ou abaixo na escala progressiva tomada a terra por termo de comparação pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior supondo os seus habitantes na condição das raças selvagens ou das nações bárbaras que ainda entre nós se encontram restos do estado primitivo do nosso orbe nos mais atrasados são de certo modo rudimentares os seres que os habitam revestem a forma humana mas sem nenhuma beleza seus instintos não tem a abrandá-los qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência nem as noções do justo e do injusto a força bruta é entre eles a lei única carentes de indústrias e de invenções passam a vida na conquista de alimentos Deus entretanto a nenhuma de suas criaturas abandona no fundo das trevas da inteligência jaz latente a vaga intuição mais ou menos desenvolvida de um ente supremo esse instinto basta para torná-los superiores uns aos outros e para lhes preparar a ascensão a uma vida mais completa porquanto eles não são seres degradados mas crianças que estão a crescer entre os degraus inferiores e os mais elevados inúmeros outros há e difícil é reconhecer-se nos espíritos puros desmaterializados e resplandecentes de glória os que foram esses seres primitivos do mesmo modo que no homem adulto se custa a reconhecer o embrião então muito interessante essa apropriação de Allan Kardec mostrando todo o engajamento da evolução do espírito e dos orbes que podemos passar a habitar em função dessa evolução a todos nós está reservada a justiça divina no conserto das construções do amor e do bem e no desprendimento da matéria a qual permanecemos vinculados temporariamente a ciência e a arte a tecnologia e o pensamento a ética e a religião apresentam-se como veículos poderosos para que se consiga alcançar os melhores resultados que sempre culminam na felicidade no bem-estar na saúde na harmonia então todos esses itens são muito importantes a religião é também muito importante na qualificação do bem é preciso que nós possamos tirar todo o proveito da religiosidade que é o que vamos entender da religião que nós elegemos para os nossos corações cada período da sociedade assinala-se pelas suas glórias ou misérias não obstante os passos do progresso conseguido na esteira do tempo que são sempre gigantescos na terra no entanto os limites orgânicos estabelecem também a finitude a dimensão pequena dos logros da evolução que esses circunscrevem aos fatores econômicos morais em favor da própria sociedade no alentúmulo porém pelas características de que se reveste a vida social os seus patamares multiplicam-se ao infinito não havendo qualquer limite para as aspirações e conquistas do espírito pujante a vida social no mundo das causas é rica nas esferas superiores de beleza e de realização onde se equipam os missionários na evolução da humanidade para transferirem para a terra o que se apresenta como invento penetração no âmago dos enigmas cósmicos e microscópicos o mentor aqui está se referindo àqueles que alcançam patamares de evolução superiores do espírito e jamais abandonam os seus irmãos na retaguarda eles voltam para reencarnar em missões ou inspirar a muitos para realizarem também esse progresso desde que nos permitamos longe vão os tempos ingênuos em que se acreditava em uma vida social além do corpo destituída de vibração e de movimento de ação e de trabalho o espiritismo veio demonstrar que o céu utilitário e sem finalidade no parasitismo estático da contemplação infinita e o inferno de eterna punição não passam de conceitos míticos do agrado arquétipo dos privilégios e das punições cruéis as instâncias felizes ao inverso das megalópolis terrenas são colmeias vivas de amor e de ação felicitando seus habitantes com os gozos que se derivam da consciência lúcida e sem consonância com as leis de Deus impulsionando o espírito a incessantes buscas e aprendizagens na ânsia da conquista de sabedoria comunidades resultantes da afinidade de interesses e conquistas morais harmonizam-se pelas metas que perseguem e através dos labores que empreendem entre elas reina perfeita confiança e a afetividade é destituída de paixões egoísticas e tormentosas propiciando relacionamentos duradouros em delineamentos de realizações futuras para o bem geral então é assim meu caro ouvinte na medida em que o espírito vai se libertando das necessidades das intempéries da matéria vai desfrutando cada vez mais de relacionar-se em sociedades onde paira os valores do bem da luz da imortalidade onde cada vez mais o evangelho é sentido e cumprido em todos os âmbitos dos valores morais e espirituais vamos continuar com essas informações sobre a vida de além túmulo já já no próximo bloco A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br ou pelo whatsapp nove oito quatro oito meia sete meia três três aos cuidados de Moisés Santos A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje estamos estudando o livro Reencontro com a Vida do Espírito de Manuel Filomeno de Miranda que é o autor o médium Edivaldo Pereira Franco que psicografou a obra nós estamos estudando o capítulo 14 que fala sobre a vida de sociedade no alentúmulo estas informações estão também muito bem informadas em toda a obra de Manuel Filomeno de Miranda também nas obras de André Luiz onde ele mostra a vida no mundo espiritual com construções com alimentação com escolas com faculdades com trabalho social com recursos de origem do mundo causal do Espírito e sendo a Terra esta cópia imperfeita do que já existe no mundo espiritual então não vamos nos surpreender então todas essas informações vão nos ajudar quando nós estivermos a trabalho nas reuniões mediúnicas e ouvirmos os relatos dos irmãos que as vezes não percebem que desencarnaram e estão vivendo socialmente e estão buscando relacionamentos normalmente no mundo espiritual se não houver se não houver um preparo se não houver uma consciência de espírito geralmente o desencarnado não se dá conta que está no mundo espiritual e há a chance de nós ajudarmos a ele a se reencontrar educandários de grande porte preparam aprendizes da beleza e do conhecimento a fim de que periodicamente como chuvas de estrelas caiam sobre a Terra iluminando os sombreados caminhos humanos libertando as criaturas das injunções severas e penosas dos flagelos destruidores das enfermidades dilaceradoras das angústias punitivas da ignorância e da perversidade então essa figura de linguagem que fala sobre as estrelas caindo do céu não é o fim do mundo mas o fim da ignorância o fim das enfermidades o fim das relações violentas o fim do egoísmo aí está toda a condição para a transformação da sociedade em que esses espíritos que estão sendo comparados como estrelas porque brilham na evolução do amor do bem do desapego e na ideia de ação coletiva maior do que o pensamento de si mesmo de seus interesses e essa expressão cair é porque veio do mundo espiritual então a doutrina espírita é consoladora ela vem deixar bem claro esses recursos para todos nós e que todos estamos ao seu alcance aptos para a renúncia que treinaram nesses santuários de bênçãos afadigam-se na edificação do bem e da verdade sem guardarem outra qualquer recompensa ou entendimento que não sejam expressos na paz da consciência nesses infinitos ninhos de amor luz o verdadeiro entendimento dos soberanos códigos e a imaginação rompe as amarras que a limitam facultando a elaboração de incomparáveis paisagens e edificações onde vivem e se movimentam isto porque à medida que a escende o espírito se liberta da condição de escravo do trabalho passando a realizá-lo por necessidade e alcançando o nível superior do anseio de beleza e sublimação o esforço físico e atividade braçal tão comuns na terra são substituídos pela ação mental que plasma que movimenta que vitaliza e aperfeiçoa em razão do perfeito controle das faculdades psíquicas que expressam Deus no ser em crescimento então é assim que os espíritos superiores realizam suas construções eles plasmam o fluido cósmico universal através da força mental dos seus pensamentos os equipamentos sofisticados da biônica da engenharia genética da biologia molecular da computação apenas para citar alguns que chegaram ao planeta nos cinco últimos decênios são materializações dos extraordinários instrumentos dessas esferas espirituais encarregadas de fomentar o progresso humano e apressar a transição do mundo de provas e de expiações facultando sejam instaladas as bases do mundo de regeneração esses espíritos que mergulham em grupo social procedentes do alentúmulo vieram do século quinto de Péricles na Grécia Antiga e se corporificaram como Praxiteles Esquilo Sófocles entre muitos outros para ressurgirem nas indumentárias de Sócrates Platão Aristóteles Leucipo Leucrécio Demócrito e avançarem para os dias de Caio Júlio César Otávio na investidora de Marco Aurélio Tito Lívio mecenas e sucessivamente na escola neoplatônica de Alexandria no período medieval do renascimento até os dias atuais alterando o planeta nas suas variadas expressões a vida social no alentúmulo real e formal ativa quanto grandiosa é o celeiro de luz de onde a divindade transfere para o mundo físico os germes de vida de beleza e de sabedoria a fim de arrastar nas suas redes de amor e de serviço os espíritos ainda tardos ou remitentes na ignorância irão viver nesses pousos de plenitude da erraticidade quando libertados da canga das paixões e das impurezas morais então todas essas reencarnações que o mentor está nos ofertando como relação de progresso marca a ideia realmente somos espíritos e em cada personalidade somos alguém a mais com acréscimo de valores para darmos continuidade ao mecanismo natural da evolução e do progresso e chegou o momento meu caro ouvinte de você receber a mensagem ao seu coração mensagem ao coração do livro além da alma psicografia de francisco canto xavier pelo espírito emmanuel a mensagem em verdade em verdade ergue-se o homem da atualidade à estratosfera e prepara campo de que possa avançar-se a investigação de outros mundos entretanto como nunca experimenta necessidade de paz e consolação no plano que lhe serve de moradia em verdade desce ao abismo oceânico e recolhe os vestígios das civilizações mortas surpreendendo formas estranhas de existência penetrando linhas obscuras da natureza no entanto sente-se incapaz de acesso aos labirintos da própria individualidade perambulando entre enigmas de um mendigo de luz em verdade relaciona os segredos microcosmos com a mesma facilidade com que resolve alimentar problemas de matemática no entanto ainda esbarra à frente dos ínfimos segredos da dor e da morte com a mesma perplexidade das raças que o precederam na corrida dos milênios incessantes em verdade vence a rancenese e a tuberculose determinando novos rumos à medicina que se engrandece ao toque do progresso renovador todavia sofre em si mesmo profundas chagas de angústia e desilusão por se fora pobre desterrado em escuro presídio do universo eleva-se e rebaixa-se cura e envenena-se é que falta ao coração humano aquela compreensão cristã capaz de erguê-lo às culminâncias em que se destaque a própria inteligência enseguecida pela vaidade o verme roedor da terrestre grandeza em tempo algum como agora o viajante do mundo sentiu tanta necessidade da bússola espiritual que lhe oriente os destinos em meio da abundância de recursos materiais clama por socorro qual se a existência lhe fora deplorável o cativeiro é por isso que entre os escombros da guerra e entre as ruínas do incêndio das paixões a que o orgulho lhe conduziu à civilização do presente volve o ensinamento de Cristo através de mil modos consitando-nos ao seu regimento pela humildade salvadora de vez que somente reconhecendo a nossa condição de uso frutuários do patrimônio divino com iniludíveis obrigações de trabalho e fraternidade uns frente dos outros é que conseguiremos a própria recuperação a caminho do homem regenerado e da terra melhor Emmanuel para os nossos corações meus caros ouvintes eis o convite de convivermos em paz tolerando amparando acolhendo servindo aprendendo a amar para que a luz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre em nossas vidas nos guiando para o bem um grande abraço e até o próximo programa A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão A Rádio Rio de Janeiro a Rádio Rio de Janeiro em uma